A Corte Internacional de Justiça ordenou que o governo dos Estados Unidos encerre as sanções contra o Irã relacionadas aos bens com fins humanitários. Segundo a decisão, devem ser retirados obstáculos à livre exportação de medicamentos, produtos alimentícios, agrícolas e para a segurança da aviação civil. Os Estados Unidos da América devem assegurar que as licenças e as autorizações necessárias sejam concedidas. E que os pagamentos e transferências de fundos não estejam sujeitos a qualquer restrição, sendo relacionados com os bens e serviços referidos no primeiro parágrafo. O Irã iniciou uma batalha judicial na CIJ após a retomada das sanções contra o país por parte de Washington. As medidas haviam sido suspensas pelo acordo assinado em 2015 com as grandes potências, no qual Teheran se comprometeu a conter seu programa nuclear. Em maio, Donald Trump retirou seu país do pacto. As sanções incluem o bloqueio de transações financeiras e das importações de matérias-primas, além de medidas de punição para as compras nos setores automotivo e da aviação comercial. Obrigado. Obrigado.